Como aconteceu o Mamonas? Então, o Mamonas foi assim, meu, eu... Logo depois dessa minha empreitada de gravar um disco, né? Que a gente fez um disco de rap, eu curti muito. Eu gravei aqui na Barra Funda, lá na Barra Funda, né? Que nós estamos aqui do outro lado do... Mas lá no meu estúdio, a Barra Funda é pertinho. Eu gravei no estúdio da Somolívia. Não sei se você chegou a gravar nesse estúdio. Não, não. Que era no fundo da RGE, que era uma gravadora que tinha ali na Barra Funda. Na Marquês de São Vicente mesmo, o estúdio era no fundo. E eu gravei meu disco ali. E durante a gravação, eu fiquei amigo do Seu Grimaldi, que era um arregimentador. Que é o cara que chamava os músicos para tocar nas produções. É uma profissão antiga, a regimentação. Acho que nem existe mais. Também acho que não. E o Seu Grimaldi gostou de mim porque eu sabia ler. E eu escrevia. Então, eu tocava sintetizador, programava bateria. Mas ele, quando tinha uns arranjos dos maestros lá, ele me colocava nas gravações. Porque a maioria da galera que sabia mexer com a eletrônica, não tinha conhecimento musical. Então, eu ia lá e resolvia tudo. Então, eu comecei a trabalhar em estúdio e eu gostei da ideia. Aí eu falei, vou montar um estúdio. Só que era muito caro, muito inviável na época. Então, eu consegui comprar um gravador de oito canais em fita de um quarto de polegada. E uma mesa de doze canais que só tinha grave agudo. O meu estúdio era no fundo do quintal de uma casa que eu alugava na Serra da Cantareira. e lá que eu gravei o resgate. Olha só! E aí... Bateria, inclusive? Gravei bateria, mas a gente punha uns pads para dar um truque, trigava, bumbo e caixa. Era meu. Eu tinha, sei lá, dois microfones. Pô, então foi um grande laboratório. Não, ali que eu aprendi, né? Porque a dificuldade é que faz o... É o mar revolto que faz o marinheiro bom, né? A Calmaria não faz, né? E ali nessa de gravar um monte de gente que eu gravava, eu costumava, para trazer cliente para o estúdio, eu punha anúncio no Primeira Mão, que era aquele jornalzinho gratuito. Sim, sim. E aí, num desses anúncios, veio o Dinho lá com os meninos do Utopia, que era a banda deles, era uma banda de rock, copiando os anos 80, né? A gente chegou a cruzá-los no programa do Silvério, acho, esse programa aí. Ah, pode ser. A gente chegou a cruzá-los no Angra, bem no comecinho também. É, é. Fomos lá dublar alguma coisa. Isso aí, era... Era Gazeta, Cipá, não era? E cruzá-los com eles ainda como Utopia. Então, e aí eu gravei Utopia. Eu produzi realmente Utopia, gravei Utopia. Nesse mesmo estúdio? Nesse estúdio, eu achava uma merda a música dos caras, né? Eu falava para eles, inclusive. Falei, mas esse é os anos 80, ele não vai voltar, não. Esse rock aí já era, tal. Sim. E aí... Não, vai dar certo. Não deu certo. Lançaram o disco, não deu certo. Mas eu fiquei muito amigo do Dinho. Ah, legal. Então, como naquela época eu fazia vinheta, jingle, propaganda de rádio, tudo o Dinho, o Dinho às vezes vinha cantar umas vinhetas para mim. Ah, legal. E aí... Já cantava bem? Cantava bem para caramba. Cantava bem. E ele trazia uns caras do sertanejo para a gente produzir. Aí ele ganhava uma comissão. Boa. Aquele esquema. E aí, um dia, o Dinho falou, puta, Rick, eu vou dar um comeback numa dupla aqui, a gravar aí com você, e vou aí gravar uma música que eu quero um churrasco. Duas músicas. Aí ele gravou Robocop, Gay e Pelados em Santos. Olha! Só que ele gravou meio o Reginaldo Rossi, bem lento. Aquela onda assim. No violãozinho? Não com os caras na banda, mas era tipo um bolero. Tá, tá. Quem gravou foi o Rodrigo Castanho, que é um parceiro meu que trabalhava comigo. E aí foi na madruga. Eu cheguei de manhã... É a época que eu chegava cedo no estúdio, hein? Pô, bons tempos. Chegava cedo, tinha 9 horas da manhã no estúdio. Tipo, como assim? Mas cheguei lá, o Rodrigo falou, meu, o Dinho gravou um negócio engraçado para caramba. Eu lembro do tape deck, assim, do play. Aí eu falei, puta, isso é legal para caramba. Aí me deu um estalho. Aí eu falei, meu, se misturar isso aí com o rock, vai dar certo isso aí. Ah, que legal. E eu já conheci umas pessoas de gravadora, porque eu ficava ali gravando sempre na Som Livre. Eu já tinha gravado na Transamérica. Eu conhecia uns caras. Conhecia o Arnaldo Sacomani, conhecia o Frank. Conhecia uns caras do mercado. Aí falei com eles. Nós fizemos uma demo com quatro músicas. Aí eu tinha uma experiência de arranjo, né? Porque eu gravava de tudo. Aí, puta, era aqui, começava meio forró, virava rock. Começava meio isso aqui e virava rock. Tudo caía no rock. Então, eu conseguia ajudar eles a fazer o arranjo. Sim. E na demo, a gente já conseguiu uma gravadora. E aí foi o sucesso que foi. Eu virei empresário deles. Aí arregaçamos, ganhamos dinheiro para cacete. Foi a festa. Que bom, hein? Rock and roll. E como foi a impressão... Sexo, droga e rock and roll com Mamonas Assassinas. Foi um ano de festa. Puta, que maravilha. Que... Meu, foi uma coisa meteórica maravilhosa, né? Como foi quando você apresentou a demo para os caras do gravador? Porque tem sempre aquela coisa de a gente achar que o cara do gravador não entende, da parte quando que pode ser sucesso ou não. Ah, foi assim. Primeiro que o Arnaldo Sacomani, aquele velhinho que vocês conhecem, que era jurado e tal, faleceu há pouco tempo. Grande amigo meu, amigo, querido pra caramba. Ele era um cara muito legal. Ele foi o cara que me deu a primeira oportunidade quando ele me chamou para trabalhar lá na Jovem Pan fazer umas vinheta. Ele que me ajudou a gravar o disco. O meu disco. Legal. E quando eu falei para ele, ó, estou fazendo uma demo dos caras aqui, queria que você ouvisse, posso te mandar? Ele falou, não, eu vou aí, eu ouvi aí. Tipo, o cara morava em Alphaville, o cara saiu, foi lá na Serra da Cantareira, duas horas de viagem, entrou no meu estúdio, que era um lixo, um lixo. Meu estúdio era um lixo, cara. Os caras veem o Midas hoje e falam assim, esse cara nasceu aqui já rico, bonitão, aqui nesse estúdio lindo, SSL. O meu estúdio era um lixo. E aí o cara, assim, eu dei um maior valor, né? Dou, sempre dei, já falando sobre isso muitas vezes. Mas o cara foi lá ouvir. Quando ele ouviu, ele falou, pô, bicho, esse negócio é muito louco, mas é do caralho, eu adorei. Ele gostou pra caramba. Vou mandar para uns caras de gravadora. Ele mandou e ele me contava o que estava acontecendo, né? O cara da Sony achou ridículo, o cara da Warner ficou na dúvida, não sabia se era bom ou uma merda. E o cara da EMI falou, quero ir lá conhecer os caras. Ah, legal. E aí... Legal isso de querer conhecer. É, porque o cara achou que era fake. O João Augusto, que era o diretor artístico da EMI na época, ele achou que Mamonas era uma invenção minha. Ah, tá. Tipo assim, é algum cara de... É algum cara de estúdio que fez isso aí, isso daí, eles não tocam, eles não são de verdade. Aí ele quis ver um show e, de fato, o Mamonas nunca tinha feito show. Era só utopia. Era fake. Era fake. Mas não era fake que eu tinha criado, era fake todo mundo junto. Não, não era fake. Era uma banda que não tinha um passado. Como o Angra, que vocês tocavam, 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 e apareceram e gravaram. Não, a gente tinha criado um estúdio. Aí, como é que nós vamos fazer um show para mostrar para o cara se nós não temos show? Aí eu falei para o Dinho, puta, nós vamos ir para um lugar fazer show. Ele falou, não, deixa comigo. Aí o Dinho foi lá em Guarulhos, tinha um bar lá de um amigo dele, o Lua Nua. Ele falou, meu, arrumei o lugar já. E ele vai fazer... O cara era um brother dele, ele falou assim, nós vamos fazer um show, não vai cobrar ingresso, nada, vai lotar o negócio, nós vamos chamar todos os nossos amigos. Aí o cara, o João Augusto, foi assistir esse show, que foi tudo armado. Ah, eu saquei. Foi um show com os amigos, mas o show foi do caralho, porque os caras tocavam de verdade. Sim, já tinham uma experiência como músicos. Tinha, eles tocavam em todo tipo de trabalho, eles eram bons músicos. Então, o cara abraçou e daí foi embora. Puta, que legal, cara, que legal. E nesse primeiro show já teve esse climão, festa que eles tinham, divertido e tal. Não, total, foi... Puta, para você ter uma ideia, os caras subiram todos com disco na frente uma hora, pelados, com disco amarrado assim na frente. E aí o Bento, que era o guitarrista japonês, subiu com CD. Que legal. Todo mundo com disco, o cara com CDzinho, né? Tipo, os caras sabiam fazer a zoeira, mano. Sabiam. Quinta série, cara. Quinta série. Então, a demo tinha quatro... Ah, preciso fazer um break. Preciso fazer um break. Tive uma iluminação aqui. Vamos fazer um break, galera. É o seguinte, eu tenho um... Um recado para dar. Não se esqueçam, o Rock in Rio está aí. Logo, logo começa o Rock in Rio. O Rock in Rio desse ano comemora 40 anos, 40 anos de Rock in Rio. E o Grupo Flow e a Kit Kat pensaram algo muito legal para vocês que será que vai acontecer lá no Rock in Rio, que é o Breakcast. Está certo? É um podcast que nós faremos aí, apresentados pela galera do Flow, Vênus e Amplifico. Eu aqui, Nath Guareschi, estaremos todos nós lá a partir das três da tarde, a partir das três da tarde, levando conteúdo ao vivo, tá? Para vocês. Já temos alguns convidados que estão confirmados, o L7, o Kevin e outros caras. teremos participações especiais tal, que nós vamos divulgar depois. E é isso. Quero lembrar a vocês que, então, para quem estará lá no Rock in Rio ou para quem vai estar em casa, nos canais, nos canais do Flow, Amplifique Vênus, nós estaremos transmitindo em todos esses canais, ao vivo aí, para vocês, os bastidores, especialmente os bastidores, desse festival que completa 40 anos e fez história aqui no Brasil e no mundo. Tá legal? É isso aí. E, aproveitando o break que nós já fizemos, inclusive, Rick, se você está... Ah, eu vou, eu vou. Fique à vontade aí para se servir de um Kit Kat. Eu já comi alguns antes de começar. Boa. Senhor diretor? Sim, senhor. Ah, isso aí... Vai ajudar, né? Esse foi o nosso break maravilhoso. Você gostou do break? Ah, eu adorei. Eu estou aqui saboreando o meu break. Ah, seu danado. É bom, olha só. Aqui eu falei todos os meus recados. É isso aí. A dinâmica do Tia depois. Tá bom. Tá bom? Segue o teu jogo. Segue o jogo. É o seguinte. Ah, você contou que a demo do Mamonas tinha quatro músicas, né? E aí os caras correram para fazer o show. Nesse show, eles colocaram mais músicas como foi? Eu não lembro. Cara, faz tempo, né? Nós estamos falando de... Tinha uns covers. Acho que foi um show curto. Acho que foi um show de 12, 13 músicas, assim. Acho que já tinham nascido mais umas músicas, já. Legal. Se bobear, tinha quase o disco inteiro, eu acho. Eu não lembro. Porque os caras também tiveram um... Mas faz 30 anos, quase. Eu lembro. Eu lembro que o Angra, eu voltei, a gente passou dois meses gravando fora. Passamos dois meses gravando fora e tal. E quando voltamos, tinha uma namorada, a gente foi numa balada e... eu não conhecia o Mamonas, né? Mas olha que coisa doida. Foi menos de dois meses, tá? Estou falando. Para você ver como foi meteórica essa transformação. Não, foi muito rápido. Estava na balada e, de repente, começou... Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Parou a balada. Todo mundo, quem estava sentado, levantou e começaram a cantar em coro. Eu falei, o que está acontecendo? Aí a minha namorada falou assim, Mamonas, não conhece? Falei, não, não. E, de repente, sabe assim, tudo parou e todo mundo cantou junto. Eu falei, gente, aconteceu algo aqui, uma explosão enquanto a gente estava fora e virou uma febre, uma febre louca. Foi muito rápido, né? É, foi. Muito rápido. E aí eu passei a curtir também, porque, puta, dei risada para caramba com aquela música e falei, meu, que legal, cara. Comecei a ver, aí os caras apareciam na TV toda hora, era engraçado. E eu lembro quando veio a notícia terrível do acidente, cara, eu chorei compulsivamente, cara. É, foi bem difícil, né? Pô, nem me falha. Porque foi uma injeção de alegria que eles trouxeram e, de certa forma, uma ingenuidade, né? Porque o Dinho tinha um humor, assim, besta, né? Ah, quinta série. Que desperta o nosso lado mais infantil e isso faz muito bem, né? Cara, eu vou te falar uma coisa, assim, que eu tenho muito orgulho. Eu já vi várias gerações conhecendo mamonas e começar a se apaixonar e cantar mamonas. E agora a minha filhinha, que tem quatro anos, ela só ouve mamonas. Ah, é? E ela não ouve o que ela não gosta. Não é que ela ouve, porque ela não faz ela não faz ideia o que seja a relação que eu tenho com os mamonas. Ah, não, é? Porque ela não faz ideia. Quatro anos. Ela não faz ideia. Eu falo pra ela, assim, mas ela não entende direito. Agora, vários amiguinhos e amiguinhas dela curtem. Então, muitas gerações curtem os mamonas. Sim. Então, essa é a energia que você falou mesmo, uma coisa infantil que pega a molecada, né? É, foi... Tem muita zoeira, mas não é a maldade, né? Exatamente. Não é uma maldade, não é um negócio... Sei lá, não é um negócio ofensivo, é um negócio despretencioso leve, né? Eu não sei se hoje, porque hoje o humor é mais chato um pouco, né? E tal. Como é que... O que seria? Ah, hoje ia dar problema, com certeza. É muito engraçado, pelo menos na nossa época que a gente... Mas você quer saber que eu acho que ia dar um pouco de problema, mas eu acho que ia dar certo do mesmo jeito. É possível, possível, porque ia também, vamos dizer, mexer um pouquinho em status quo... Talvez resolvesse esse problema que a gente vive hoje. Exato. As pessoas se levarem tão a sério. Exatamente. Eu acho que esse é o maior problema. Acho que as pessoas se levam muito a sério. É, cara, olha, eu sou militante disso, daquilo, as pessoas se levam tão a sério, cara. A gente é... Exato. Poeira cósmica. E elas se definem... Hoje em dia, as pessoas se definem muito por carteirinhas, cara. É. Olha, essa aqui é minha carteirinha, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Chato pra cacete, né? Aí você... Qualquer coisa que confronte qualquer uma daquelas, a pessoa se irrita, fica nervosa e violenta, cara. E eu concordo, nós somos poeira cósmica, bicho. Poeira cósmica, cara. Não leva tão a sério, não, porque não vale a pena. Daqui a pouco, não vale a pena. Não vale a pena.